Ovo As tábuas do meu caixa Ovo que lavas no rio Que tenhas com teu machão As tábuas do meu caixa Há de ver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui ter à mesa redonda Beber em mal de que esconda Um beijo de mão em mão Fui ter à mesa redonda Beber em mal de que esconda Um beijo de mão em mão Ver ao vinho que me deste Água pura fruto agreste Mas a tua vida não 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 Ovo que lavas no rio E o que telhas com teu maçã Lua estamos o meu paixão Há de haver quem te defenda Quem compre o teu chão sagrado Mas a tua vida